A tribuna da Câmara recebeu durante a 30ª sessão ordinária representantes dos moradores do Arraial dos Cunha. Eles reivindicaram uma solução para o mau cheiro que tem incomodado a comunidade local. De acordo com os moradores, o Forte Odor é proveniente de uma empresa que trabalha com o processamento de restos de peixe. A gente vem sofrendo muito mesmo com a Caatinga, com o cheiro de pior do que peixe podre. Tem épocas que chega a sair um gás que a gente imagina que seja amônia, que como essa empresa é localizada em cima do morro e a comunidade é toda abaixo dela, esse gás deve ser mais pesado que o ar e infesta toda a região. A gente trancado dentro de casa para tentar almoçar, muitas vezes é impossível almoçar, tomar um café decente. Já tivemos festa de aniversário lá na nossa casa, por exemplo, que o pessoal teve que ir embora porque não suportava a Caatinga, o podrum que é. E agora, recentemente, devido a umas lagoas que eles estão fazendo na frente, que dizem ser reaproveitamento da água da chuva, mas é mentira que a gente vê o óleo do peixe na própria água que sai ali e a Caatinga é insuportável. Com cartazes e máscaras, o grupo pediu apoio do Poder Legislativo para solucionar o problema. De acordo com os moradores, a comunidade tentou, por diversas vezes, uma solução com a empresa, mas, por enquanto, não obteve resultado. Os vereadores que já acompanhavam o caso falaram em defesa da comunidade. Realmente, a situação se agrava a cada dia por falta de boa vontade da empresa e hoje nós temos uma representação no Ministério Público, a qual deu 30 dias para ele apresentar a solução final, não aceitar um termo de ajuste de condutas com a empresa, a empresa não negociou com o Ministério Público para melhorar essa realidade, e a FAMAI também expediu um documento onde também orienta que em cinco dias eles resolvem. Então, a gente agora acredita que o Poder Público, tanto o Executivo quanto o Judiciário, deve tomar as providências e não está mais no diálogo entre comunidade e empresa. A comunidade foi bastante tranquila, conseguiu suportar até um certo momento e agora a gente trabalha com o Poder Legislativo, Judiciário e Executivo para solucionar esse problema e que traz um grande transtorno à comunidade do Arraial dos Conheços. Reconhecemos que a empresa é importante para a cidade de Itajaí, mas ela, mais do que ninguém, tem que respeitar as leis. Ninguém está acima das leis. A empresa não está respeitando a comunidade. São mais de 180 dias que o povo está sofrendo com cheiro de podre de peixe. É terrível e não é exagero. E toda vez que procuramos a empresa é uma desculpa diferente. Então, chega, basta, a comunidade veio a essa casa, deu um basta, antes que aconteça algo mais grave, estamos pedindo a ajuda de todos os demais vereadores porque é o Poder Legislativo, é o segundo poder da cidade. Os vereadores têm força para juntos irem lá, pressionarem o Executivo, pressionarem o Judiciário e fazer essa situação ser resolvida da melhor forma possível e dentro da lei. Porque a comunidade perdeu a paz, perdeu o ar e está perdendo a paciência também.